Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no canal Chinelos Personalizados e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esta florzinha para estar colocando no seu chinelo ou em tiaras, tá bom? Vamos lá para o passo a passo. Aqui eu estou usando o fio de nylon 035, aí eu vou estar usando essas pérolas daquelada de tamanho 10 e essas pérolas de tamanho 3, a miçanga. E essa daqui, a 12. Você vai estar usando uma agulha, já passei aqui o meu fio na agulha, você vai pegar 6 pérolas craqueladas e vai colocar na sua linha desse jeito, aí vai amarrar. Amarrou aí com 3 nós, puxa bem, vai ficar desse jeito aqui, ó. Você vem aqui e corta o excesso dessa linha aqui que sobrou, ó, esse pedacinho aqui. Aí você pega a sua agulha, passa aqui, ó, para esconder o nó. Escondi ali o nó, passo aqui dentro dessa outra. Pego, pego esse miolo aqui, ó, que é a 12. Trago aqui até o final da linha, faço isso, ó. Passo assim, limpo, depois volto aqui dentro do miolo de novo, puxo. Passo para cá. Agora aqui eu pego uma pérola, número 3. Passo aqui dentro. E agora eu pego 8 pérolas de número 3. 8 pérolas de número 3 na minha linha. A minha linha tá saindo aqui, eu passo aqui. Para a próxima. Ficando desse jeito. Pego mais uma. Mais uma pérolazinha, 3. Passo aqui, ó, para cá. Agora eu vou pegar mais 8 pérolas, para passar nessa novamente. Aqui tem 8 pérolas na minha linha, número 3. Agora eu passo aqui dentro, ó. E já vou passar dentro dessa aqui também. Aqui eu pego 3 pérolas de número 3 na minha linha. 3 pérolas na minha linha. A linha tá saindo aqui, eu passo aqui ao contrário. Já entro dentro dessa craquelada. Passa logo dentro dessa aqui primeiro. Vai ficar desse jeito, ó. Agora sim, eu passo na craquelada. Já pego 2 pérolas, 3 mm, das que estão aqui, ó. Desse jeito. Agora eu pego 3 pérolas, de número 3 mm. A minha linha tá saindo aqui. Eu passo ela por aqui, ó. E pego mais 2 pérolas, 2 pérolas, 2 pérolas, 2 pérolas ali, ó. Puxa aqui. E aqui é só 1, ó. Pode voltar mais 1 aqui, pessoal. Só 1, tá? Só 1, tá? Só 1 aqui, ó. Ficando desse jeito, ó. Agora eu peguei mais somente 2, você não vai pegar mais 3, você pega só 2, passa dentro daqui, ó. Dessa pérola. E mais dessa aqui da frente. Puxando, vai ficar desse jeito. Pega mais 2 pérolas. Passa dentro dessa aqui. E pega mais 2 aqui da frente, ó. Ficando desse jeito. Aqui você vai continuar colocando somente 2 pérolas. Até aqui, ó. Aí eu já adianto o vídeo e já volto com vocês. Aqui eu já cheguei aqui, ó. Fiz, até chegou aqui. Aí você passa aqui com a sua agulha. Passa dentro dessa rosinha ali também. A pink, né? Agora você faz isso aqui, ó. Põe mais 3 pérolas de pink de 3mm. Passa aqui, ó. A linha tá saindo aqui. Passa aqui ao contrário. Vai ficar desse jeito, ó. Aí você entra aqui na craquelada. E já pega aqui. E já pega aqui duas aqui. E dá 3mm, que é a pink, tá? Agora não tem segredo. Tudo que você fez nessa, você vai fazer nessa, tá? Aqui, amigas e amigos, eu já fiz aqui, ó. Finalizei. Eu tava nessa parte aqui, ó. Eu finalizei aqui. Eu trouxe a linha por aqui, né? Aí eu vou dar 3 nós aqui, ó. Porque eu vou esconder o nó nessa pérola. Porque essa aqui, eu vou usar ela pra costurar no chinelo, né? Aí pode ser que fique ruim pra passar por dentro depois. Você dá o seu nó desse jeito, ó. Faz aqui, ó. Puxa. Você faz isso 3 vezes, tá? De novo. E de novo. Agora você vai esconder o nó aqui dentro dessa pérola. Isso. Agora você puxa a linha lá pra frente. Aí você puxa aqui, ó. Isso. Esconder o nó aqui, ó. Agora essa nó vem aqui com a tesoura, com o alicate que você tiver aí na mão. Corta aqui. Isso. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Que dá pra você pôr em chinelo infantil, em tiara. Xuxinha também fica bonito. Fica tudo lindo, ó. E isso aqui eu fiz usando acrílico. Pessoal, se inscreve no meu canal. Deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho de notificações. Pra o YouTube estar te notificando todas as vezes que nós postar vídeo novo aqui no canal. Fica todos com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.